O primeiro turno da fase de grupos da Champions League terminou e olha só a situação, o Ufa é o segundo colocado, 4 pontos, uma vitória, uma derrota e um empate. Hoje teremos novamente um confronto épico contra o poderoso Liverpool e mais um jogo contra o Besiktas. Será que a gente consegue encaminhar a classificação para a última rodada ou de repente já seremos eliminados nesse episódio? Então fala molecada, geração gamer chegando com mais um episódio da nossa Champions League mano, com Ufa, com árbitro de vídeo e tudo mais. A gente vai com os perebinhas, 11 titulares, para quem não entende sobre a regra, a cada gol sofrido podemos colocar um Roy Cachote, que é o personagem apelão do canal com um incrível 109 de overall. O problema é que os 11 titulares tem apenas um mano, na teoria aí o pior time do planeta até o Ibis nos goleava, não porque temos muita raça, os perebinhas estão demonstrando isso. E para você que apoia a série e curte demais, fortalece a massa, chega explodindo ou detonando o botão do like. E se inscrevendo logo abaixo caso seja novo por aqui, ative o sininho, me siga no Instagram, confira o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário de futebol também, só que de PSP e Playstation 2. Olha o elenco, olha o time mano, o orgulho desses garotos, vamos lá perebinhas, vamos lá para cima do poderoso Liverpool, para de repente fazer mais um gol, um jogo espetacular. Mas vamos tentar fazer outra coisa, vem bola na frente, Van Dijk, marcando o perebinha 24. Bola desviada ali, temos escanteio, aí é aquela parada né, não adianta cruzar a bola na área com os caras que tem a menor estatura do jogo, a defesa do Liverpool vai tirar de boa. Então vem de pé em pé, vem bola, perebinha, olhou, bateu e salvo o Alisson. Perebinha com a pior finalização mano, tá sabendo chutar hein meu irmão, tá batendo bonito. Onde essa bola ia, ia na gaveta, tem bola invertida, Robertson com Henderson, aí o Firmino bateu de longe, perebinha, espalma, Arnold na sobra, é apelação. Mas o Salah mano, ele perdeu, bola levantada para o Mané, é caixa, é gol do Liverpool, de cabeça velho, é muito difícil de tirar. E ele vai chegar com a seta para cima hein, Roizão, camisa 13, a esperança de gol aí numa bola de longe. Robertson, enfiada de bola para o Firmino, é gol do Liverpool, 2x0. Se tiver bola parada a gente bate com ele para ter dois Roy Cachotes no jogo, mas vamos que vamos nesse esquema. Tem bola para o Salah, vai chegar no mano a mano, o Firmino pediu, o Salah entortou, Roy Cachotes defende. Aí valeu hein, já valeu a pena colocar um Roizão ali no gol. Defesa afasta, vamos que vamos, emenda o contra-ataque. Esticada Roizão, vem comigo pai, vem comigo Roizão. Deu não. Salah, passou o Firmino. Nossa, não véi, não mano, para. Ficou livre, 3x0 a gente está tomando o sacode. Vamos tirar esse perebinha de meio atacante, colocar um Roy Cachote agora para a função. Temos um centroavante, um meio atacante e um goleiro nessa altura do jogo. Mais uma enfiada de bola ali para o Salah, está exposta a nossa defesa. Roizão salva. Falta para os caras hein, Arnold, bateu direta no travessão. Quicou na linha, a defesa rasga e volta ainda com os heads. Bola aberta no Arnold, olhou para a área, dominou esquisito, levantou para o Firmino. Roy Cachote. E é o Arnold quem bate essa, levantou no segundo pau, o Henderson e o Perebinha. Melhor para o Pereba. Tem bola aberta para o Arnold, cruzamento no segundo tempo. Aê mano, aê, Roy Cachote disparou, bola no Perebinha da Deep Web e o Bruno Henrique. Abriu jogada na boa para o 23. Vamos chegar no cruzamento, não cruzou, tocou. Agora sim no Royzão, dominou, soltou a bomba. O goleiro defende. Adiantou, tentou o passe, interceptado. Volta de novo, vamos lá, marcação não deixa girar. Roy Cachote salva. Enfiada de bola para o Henderson, Perebinha, camisa 30, bem demais. Tem o Roy Cachote pedindo, ele prefere ali com o nosso volante, o camisa 21 de branco. De cabelinho branco, ele errou o passe, voltou, tem outra chance. Se consagra agora, Perebinha, vamos lá, passa aí. O Bruno Henrique da Deep Web e o ponto esquerdo a 27. Chegou, levantou para o Royzão. Afasta a zaga do Liverpool. Enfiada de bola aí para o Firmino. Perdeu. Vem, Royzão. Abertura com o Perebinha, 28. Devolveu o Royzão, apareceu na cara, domina e bate. Faz o gol. O Saldo pode decidir nossa classificação ou não, cara. Royzão, camisa 20. E vai que vai, tem jogo ainda. Está correndo na área, já o Firmino sozinho. Bateu o Roy Cachote no gol. É terrível. Saída é, nossa, é terrível até para sair com a mão ali. Vai matar, vai matar, vai matar, matou. É gol do Liverpool. 4x1 no placar. Vamos fazer o seguinte, botar só o Roy Cachote ali no ataque e meio atacante. Vamos botar o quarto a entrar aí no jogo. Agora temos o ponta esquerdo, direita, o centro avante e o meia atacante. E o Roy tomou essa, botou no capitão, goleirão, saiu. Está lá dentro. O trio ofensivo funcionou, hein? 4x2. Acabou a festa, olha o contra-ataque, mano. 5x2 para o Liverpool. Nosso time estava exausto nessa bola. E não deu para o Perebinha ali no gol. 18 finalizações contra 5 do nosso time, mano. Realmente eles decidiram jogar para caramba hoje e ficaria realmente impossível de tirar. E o Besiktas perde para o Vila Real. Excelente resultado para a gente, porque mantivemos ali a segunda posição no confronto direto, apesar do saldo ser totalmente igual. Árbitro de vídeo é jogo importantíssimo. Não queremos nenhuma lambança da arbitragem nesse jogo. Besiktas versus o Ufa. E quem vencer, mano, estará garantido aí na segunda posição, porque provavelmente o Liverpool não vai perder do Vila Real. Mas o jogo é fora de casa aqui na Turquia. A torcida está apoiando os caras demais. Bora aqui, bora abrir esse jogo e ver o que acontece. Quarto uniforme do Ufa. Os Perebinhas vão dar seu sangue em campo. Tem toque, vai ganhando. Abertura para o Bruno Henrique da Deep. Da Deep Web vem para cima. Limpou, trouxe para o meio, olhou, tocou para o nosso centroavante. Bateu, bola desviada. Vai time, vai time. Cavadinha marota, deu bom. Deu bom, o toque ali no centroavante. Perderam a bola, erraram o passe. Lançamento, vai, 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 vai. Não foi. Tem tabela, tem bola na linha de fundo. Olhou para a área, não cruzou. Tentou drible ainda com os caras abatidas. E a bola na rede. Vamos tirar esse meio atacante. Aliás, vamos tirar um lateral ali que está muito cansado. E vamos colocar um Roy Cachote de centroavante ali. Bora que bora, mano. Primeira alteração visando o gol, é claro. E o Royzão tem que brilhar nesse jogo. Falta, vamos bater rápida. Já bateu com o Roy Cachote. Ele distribui. Vai lá, Royzão. Bruno Henrique aparece. Toma aí da Deep Web. Olha para a área, cruzamento. Dominou, vai fazer um golaço. Salvou o goleiro do Besiktas. Incrível, mano. Incrível o Perebinha no domínio ali. Deu aula, cara. Deu aula. Tem mais uma bola. Bruno Henrique está o terror nessa ponta esquerda. O Bruninho vem. Passou do primeiro. Tentou ali no meio. Deu bom. Deu bom. Abre a jogada. Cava falta. Seria ótimo. Lançamento. Bola na área. Testada na trave. Trabalha essa no meio, velho. Vamos trabalhar essa jogada na meiuca. O Royzão pediu bola nele. Dominou. Olhou. Bateu. E caixa. Gol. Dão. Ufa. Empatamos o jogo. E seguimos vivos na Champions League. Não é a eliminação por enquanto. Royzão bate firme, bate forte. O empate está lá. E bora buscar essa virada. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Meachi passou. Ah, eu queria a falta. Ele não deu. Bola no Royzão. Limpa a jogada. Olha, solta a bomba. Voltou de novo. Ficou com o goleiro. Pianite na cobrança. Bateu direto. Perebinha sensacional. O nosso goleiro. Essa merece replay. Com a menor estatura do jogo. Ele consegue saltar. Ele consegue fazer milagre. Essa bola na área que complica. Vem ali, subiu. Perebinha no meio. Voltou. Divide. Vai, tira, tira, tira. Isola, isola, velho. Eu estou apertando para chutar. Mas o movimento dos caras não são rápidos, cara. Devido a um de overall. O Beziktas volta a ficar na frente. Vamos só tirar o Perebinha mais cansado ali. E vamos colocar um Roy Cachote para tentar mais um print. Segundo Roy Cachote em campo. Ainda tem jogo. Esticada, linha de fundo completamente livre para tocar. Alex Teixeira. Perdeu. Vamos que vamos, Roy. Vamos que vamos, Roy Cachotes. Roy Cachotes. Bola com o Bruno Henrique da Jeep. Devolveu para o Roy Cachote. Meio atacante. Está empatado. Gol do Ufa. Empate. Roy Cachote. Perebinha. Tabela mais do que perfeita. O Bruno Henrique, o ponto esquerdo. 27 da Jeep. Web. Ele tocou. E o Royzão 13. Carimba que é top. Está tudo igual. Vamos, mano. Dá para acreditar nessa virada. A gente virou no primeiro jogo quando estava perdendo por 2 a 0. Aí tem bola, hein. Vamos tentar. Olharam para a área. De cabeça, mano. De cabeça, mano. Bora colocar um Roy Cachote agora no gol. Que jogo, né, mano? Que jogo. Agora um meio atacante, um centroavante e um goleiro de Roy Cachote em campo. Vamos lá. Vamos lá, Roy. Vamos lá, Roy Cachote. Pediu sozinho. Domina. Papai. Gol do Ufa. Vai, mano. Olha o espaço que a defesa deu. Royzão é cruel. Ele é mal demais. Ele empata o jogo de novo. Jogão, hein, mano. Primeiro contra o Liverpool. E agora também. Dois jogaços nesse episódio. Ainda tem jogo. 82 minutos. Vamos que vamos. Meu Deus. Meu Deus. Olha o contra. Está aqui. Bola lançada. O Royzão está no gol agora. Cinco minutos de acréscimo. Bora, Perebinha. Bora. Bolão por cima. Aí o Roy Cachote meta. Atacante para o centroavante. Vem virada. Vem virada. Gol do Ufa. Pode ser o gol da classificação. Pode ser o gol da histórica vitória do Ufa. O Besiktas é freguês. Reis, Reis, Reis. O Besiktas é freguês. A primeira rodada. E agora de novo. Vira, vira, virou. Para ficar mais gostoso. Para ficar mais maneiro. Bola na frente. É bola na rede. Tem toque. Vamos achar o Royzão ali na frente, hein. Cabe mais. Vai, Roy. Vai, Roy. Trombou. Ganhou na força. Para o Perebinha. Brilha, Perebinha. Brilha. Rolou para trás no Roy. Do Roy para o outro Roy. Do Roy para o gol. Gol do Ufa. Vamos lá. Vamos, time. 5 a 3. Eis, Sincão. Sincão. Que virada monstra. Os caras se mandaram, velho. Eles tocaram para o loucura, loucura. E acabaram se dando mal. Mais uma virada. E eu quero ver todo mundo. Eis, eis, eis. O Besiktas é freguês. E com o Roy caixote metendo hat-trick. E levando a bola para casa. Aí sim, papai. Que vitória foi essa? Próximo episódio tem a definição do nosso grupo. Ou será que a gente já está classificado? Na verdade, não estamos, cara. Na verdade, não estamos mesmo. Porque o critério principal aqui para definir quem fica à frente é o confronto direto. E empatamos com eles no primeiro jogo. E agora no segundo, se eles vencerem, o confronto direto estarão na nossa frente. E pelo empate em sete pontos, eles que vão avançar. Então não tem nada, nada definido ainda. Tudo vai ficar no próximo episódio. Tamo junto. E até lá.